Nostra nova do Deus, o poder está nindo Outra vaca, irmãos, o poder está nindo Outra vida liberta, sempre que é vida Outra vida liberta, sempre que é eternidade Tu busca cantador, de nascimento criatura Tu busca cantador, de nascimento criatura Tupinando a cantar, santo, santo, santo e tal Tupinando a cantar, santo, santo, santo e tal Tupinando a cantar, santo, 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 santo Mãe, mãe, m'hebre, tuta brilha, mônia, dota Tigo glória e santo, na vontade, tu te amo Tigo glória e santo, na vontade, tu te amo Tigo glória e santo, na vontade, tu te amo Tigo glória e santo, 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 santo